olá galera galera mais um vídeo aí para o nosso canal no youtube mais um vídeo aí para o nosso canal aqui do nosso nordeste né seu francisco é seu francisco eu tô vendo que o senhor já tá aprontando aí e aí se você tá bonzinho aí eu estou aqui a roxanó na azeitona aqui do nosso ceará do nordeste meus amigos só coisas bacanas aqui viu olha só se você que fruta linda né pessoal isso aqui é o azeitona viu aqui é diretamente do nosso sítio aqui ó pezinho aqui cheio esse pé aqui dentro do meu sítio galera aqui ó galera vou mostrar para vocês aqui ó olha só como é que tá aqui ó olha só pessoal como é que o pé de azeitona bota olha a fastura aí ó olha só pessoal como é que tá a carga aí dá uma carga medonha e aí seu francisco o senhor já tá degustando aí né amigo não existe galera ó essa fruta aqui deliciosa meus amigos ó não vou deixar passar né galera tem que comer porque é uma fruta muito boa galera aqui do nosso ceará do nosso nordeste amigo mas seu francisco o senhor tem que entender que o senhor toda vez que nós faz um vídeo o senhor degustando é para provocar os seguidores é isso aí galera viu vocês ficarem gostando mais e mais aqui galera vem se inscrevendo no canal e ó dando um likezinho galera ó esse vídeo bacana aí viu galera ó fruta bacana do nosso ceará do nosso nordeste amigo ó dá um jeito ó olha só pessoal aí tá boreando ó olha que bacana aí ó e olha só seu francisco que isso aqui olha aí meus amigos pessoal isso aqui é uma espécie de fruta que combate a enemia beleza tem muitos benefícios viu depois a gente vai fazer outro vídeo falando para vocês todos os benefícios dessa plantinha aqui que é muito procurar aqui na nossa região pessoal olha só aqui ó as vingazinhas saindo olha que coisa linda ó senhor francisco a galera tem que respeitar o que nosso nordeste nosso ceará viu galera é uma terra bem se forçar de frutas bacana galera ó e o nosso sítio aqui graças a deus né o nosso sítio que tem de um tudo meus amigos olha só aí pessoal que bacana valeu galera vamos vamos inscrever no canal meus amigos e aí eu vou dando nesse canal crescer amigos viu tamo junto aí galera e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri